Ela não expressa isso dentro da lógica da escolástica clássica, que seria o seguinte Porque a entrega a Deus não é uma entrega de submissão Como assim? Mas eu nada sou, pequeno sou, como adentrar meu coração, um castelo sou E aí pessoal católico ligado no Youtube Hoje eu trouxe para o canal a resenha do livro de Santa Teresa d'Ávila As moradas do castelo interior Já não vos chamo servos, chamo-vos amigos Eu não tenho para mostrar aqui o livro de Santa Teresa d'Ávila As moradas do castelo interior Esse meu livro está emprestado Porque eu acho que um livro como este não pode ficar parado numa estante Porque irmãos, sinceramente foi um livro que modificou completamente a minha vida Vamos dizer que depois que eu li este livro Foi como se eu tomasse consciência da minha vida espiritual Nós lemos a vida dos santos e nós achamos que aquilo é tudo invenção Antes era como se eu rezasse sim, buscasse, almejava a Deus Mas não de uma forma consciente De uma forma que eu queria crescer na vida espiritual O desejo de crescer, de avançar as moradas Ele me veio depois que eu li este livro de Santa Teresa d'Ávila Mas como é que eu vou ser amigo de Jesus? Porque amigo é não somente ser amado Amigo é mão dupla É ser amado e amar de volta Eu vi, dei uma olhada, fui procurando no YouTube Algumas resenhas sobre Santa Teresa d'Ávila E eu percebi, pude perceber que existe uma confusão muito grande Das pessoas de querer mostrar uma Santa Teresa d'Ávila Que na verdade não foi a verdadeira Santa Teresa d'Ávila Ela não expressa isso dentro da lógica da Escolástica Clássica Que seria o seguinte Por que a entrega a Deus não é uma entrega de submissão? Como assim? Eu vi muitos canais de resenha, principalmente desse livro Das moradas do castelo interior Querendo, por exemplo, dizer que Santa Teresa d'Ávila Escrevia nesse livro Que o reino de Deus é o nosso próprio coração Inclusive até uma moça Que eu vi aí no canal, depois vocês procurem Ela vai dizer Inclusive usando da própria palavra de Deus Da Bíblia Sagrada Do capítulo 17, versículo 20 Do Evangelho de São Lucas Quando os fariseus perguntam pra Jesus Onde que está o reino O reino de Deus E Jesus responde que ele está no meio de nós Relacionar isso ao livro de Santa Teresa d'Ávila Colocando na boca de Santa Teresa d'Ávila O reino de Deus acontece dentro do nosso coração Essa moça vai dizer que, na verdade, o fim da nossa oração somos nós mesmos Porque o reino de Deus se manifesta no nosso coração E se você procurar aí no YouTube Existem outras interpretações ainda piores De um grande filósofo brasileiro aí dizendo Ao relatar, ao comentar sobre algumas poesias de Santa Teresa d'Ávila Que nós somos da mesma essência que Deus Isso não existe E o que que é isso, irmão? É um esforço tremendo da filosofia moderna de amputar o mundo espiritual Como se a oração que Santa Teresa d'Ávila está dizendo aqui Ela fosse nada mais, nada menos do que algo que proporciona algo gostoso pra você E meramente isso Sobrenaturais Na verdade, Santa Teresa d'Ávila não escreve esse livro Pra que você tenha um sentimento gostoso ao rezar Mas pra que você progrida na santidade As moradas do castelo interior Nada mais são do que um caminho traçado De espiritualidade pra que você alcance a santidade Um mapa Um GPS Onde você vai chegar até o fim dele Alcançando a santidade Então não é pra você sentir coisinhas gostosas na sua alma Que você lê as moradas do castelo interior Mas pra você buscar a santidade Nós lemos a vida dos santos E nós achamos que aquilo é tudo invenção E não é Ou seja, irmãos Essa questão de amputar o mundo espiritual E a oração só serve pra você ter um prazerzinho interior Isso é digno dessa filosofia moderna Que quer nos colocar no nosso coração A felicidade ela se encontra nesse plano terreno E não no transcendente Esse pessoal é tão sacana Que eles chegam até o ponto De contrapor Santa Teresa d'Ávila Com o próprio magistério da igreja Quem entrega a Deus não é uma entrega de submissão Quem entrega a Deus não é uma entrega de submissão Como especialista eu posso garantir Isso não existe E fazendo isso, falando isso Querendo jogar Santa Teresa d'Ávila contra a tradição da igreja Algo que é muito mentiroso Porque eu tenho aqui o exemplar do caminho de perfeição E é uma característica de Santa Teresa d'Ávila Começar todos os livros dela Se submetendo ao magistério da igreja Por exemplo, na página 14 do livro O caminho de perfeição Ela vai dizer o seguinte Em tudo que nesse livro disser Sujeito-me ao que ensina a Santa Madre Igreja Romana E se em algum ponto estiver contrário a sua doutrina Será por falta de saber E assim aos teólogos que iam de rever Peço por amor de nosso Senhor Que examinem muito particularmente E emendem qualquer erro que acharem nessa matéria E em todas as outras Ou seja, Santa Teresa d'Ávila está dizendo aqui Que se ela cometeu algum erro Em relação à doutrina Em relação à tradição da igreja Foi por ignorância E não por intenção Então como que essa mulher estava contra o magistério Como que ela estava lutando contra o magistério Muito pelo contrário Essa mulher estava engajada no magistério Inclusive ela até diz No livro das Moradas do Castelo Interior Que nós temos que nos submeter a tudo Aos nossos superiores Que no caso é a hierarquia da igreja Essa questão de dividir a igreja Entre... Eu já vi esses dias atrás Um comentário em um canal Dizendo que existe uma igreja Que ela é separada Como se você cortasse ela no meio A igreja que é a hierarquia É conservadora E a igreja que é do povo Que somos nós os leigos É uma igreja de esquerda É uma coisa absolutamente ridícula Porque diziam os teólogos escolares Deus é da mesma natureza do homem Deus é da mesma essência Deus é da mesma essência E... Como assim? Mesma essência que Deus? Isso não... Santa Teresa d'Ávila Ela vai nos dizer Nas Moradas do Castelo Interior Que o castelo Do qual ela se refere É na verdade uma metáfora Do que é a nossa alma No castelo Existe também ao redor dele As muralhas desse castelo É o nosso corpo O nosso corpo então O nosso físico Ele é na verdade As muralhas da nossa alma E pra você conseguir entrar Nesse castelo Que é a nossa alma A gente precisa da oração Pois bem Sem oração Não tem como você avançar No castelo Mas a gente vai ver Que existe uma exceção A isso Essa regra Que é Lá nas terceiras moradas Que pra gente conseguir realmente Abrir mão de tudo aquilo Que é desse mundo A gente precisa Das obras Lembre-se muito bem disso Que pra gente despojar Cada vez mais Do nosso ser A gente precisa De se submeter Aos nossos superiores Como Santa Teresa Vai nos dizer A relação sempre de submissão Primeiro a Deus E depois Aos nossos irmãos E isso vai nos ajudando Cada vez mais A se entregar A Deus Sem reservas Nenhuma Pois bem Depois que você Começa a rezar Então você Dá o primeiro passo Que é entrar Nas primeiras moradas Desse castelo Desse castelo Desse castelo